Era 29 de abril de 2013, um Boeing 747 cargueiro decolava da base aérea de Bagran, no Afeganistão. Segundos depois, o jumbo fica em um ângulo impossível de qualquer controle e acaba chocando-se contra o solo. O capitão escolhido pela National para o voo 102 foi Brad Hessler, de 34 anos. O mesmo era auxiliado pelo primeiro oficial, Jamie Brokaw. A tripulação ainda contava com outra equipe, formada por um piloto e um primeiro oficial. O 747 estava carregado com cinco veículos blindados, utilizados pelo Exército Americano para missões que exigem ampla resistência a dispositivos explosivos. Por volta das 15 horas e 30 minutos do horário local, o 747 deixava a base aérea de Bagran com destino a Dubai, onde deveria descarregar os veículos. Mas os problemas começaram assim que o avião atingiu 1.200 pés, cerca de 365 metros de altura. Nesse momento, o nariz da aeronave subiu de forma brusca, causando um estol quase que imediato e provocando uma inclinação para a direita. A tripulação não conseguiu recuperar o controle da aeronave. E como a altitude não era muito elevada, eles não foram capazes de evitar que o pior acontecesse. O Boeing chocou-se diretamente contra o solo, criando uma gigantesca bola de fogo que consumiu toda a aeronave. Infelizmente, todos os sete tripulantes perderam suas vidas. Os últimos instantes do voo 102 da National Airlines foram registrados por uma câmera que estava instalada no painel de um veículo que passava pelo local do acidente no momento exato da queda do jumbo. Nas imagens, é possível ver o momento em que ocorre o estol e a inclinação da aeronave para a direita. Em uma questão de segundos, a aeronave cai no meio da pista e provoca uma gigantesca bola de fogo que não deixou a mínima chance de sobrevivência para os tripulantes. As investigações foram lideradas pelas autoridades americanas e afegãs. O Ministério dos Transportes e Aviação Civil do Afeganistão concluiu após as investigações que o principal fator por trás do acidente foi um problema envolvendo a forma como os blindados foram presos no compartimento de carga. Os veículos, que pesavam mais de 80 toneladas, não foram devidamente presos, e há indícios de que pelo menos um deles se soltou do compartimento de carga e rolou para trás, danificando a parte traseira da aeronave. O impacto, conforme aponta o relatório, paralisou os sistemas hidráulicos do avião e causou danos significativos no mecanismo responsável por manter a estabilidade do Boeing. O relatório final apontou que os danos sofridos pela aeronave com o deslocamento da carga fizeram com que ela ficasse totalmente incontrolável. Em 23 de março de 2009, um avião da FedEx Express foi tomado por uma bola de fogo depois de várias intercorrências no momento do pouso no aeroporto internacional de Narita, no Japão. O avião utilizado naquele voo era um McDonnell Douglas MD-11. A rota do voo previa uma viagem entre a cidade de Guangzhou, na China, e Tóquio, capital do Japão. No comando daquele voo estava o capitão Kevin Mosley, de 54 anos de idade. Ele era acompanhado pelo primeiro oficial, Anthony Pino, de 49 anos. Tudo correu bem durante o trajeto, mas os problemas começaram a aparecer no momento em que a tripulação começou a se aproximar do aeroporto de Narita, nos arredores de Tóquio. Algumas aeronaves que haviam pousado pouco tempo antes já estavam relatando ventos intensos naquela região, com algumas rajadas chegando a mais de 70 km por hora. A aproximação e o pouso pareciam estar correndo sem maiores problemas, mas o avião acabou saltando três vezes depois de tocar o solo, o que fez com que o piloto perdesse o controle. As coisas ficaram ainda piores quando a asa esquerda da aeronave se chocou contra o solo, jogando o avião para o lado e dando início a um incêndio de grandes proporções, que se espalhou rapidamente e tomou toda a fuselagem. As chamas eram tão grandes que os bombeiros demoraram mais ou menos duas horas para lidar com o fogo. O relatório final apontou que o acidente foi provocado por diversas oscilações sofridas pela aeronave durante os procedimentos de pouso e enumerou uma série de procedimentos técnicos que foram realizados pelo piloto de forma diferente daquilo que é previsto nos manuais do avião. A força com a qual a aeronave atingiu o solo durante o pouso fez com que ela voltasse para o ar de forma inesperada. O piloto tentou fazer o possível, mas o MD-11 bateu com tudo na pista, fazendo com que o trem de pouso principal subisse pela asa e partisse a longarina ao meio. Os tanques de combustível também acabaram se partindo como resultado do impacto, e foi aí que começou o terrível incêndio que consumiu a aeronave. A investigação revelou que os dois pilotos estavam aparentemente cansados, e que o primeiro oficial chegou a comentar durante a viagem que não havia dormido muito bem antes daquele voo. Em 22 de dezembro de 1999, um Boeing 747 da Korean Air caiu dos céus, vitimando todos os quatro tripulantes. O voo 8509 era uma rota internacional de carga que partiu do Aeroporto Internacional de Seul, na Coreia do Sul, com destino a Milão, na Itália. O Boeing 747 que realizava a rota saiu totalmente carregado da Coreia do Sul e parou, conforme o planejado, em Tashkent, onde reabasteceu e passou por uma troca na sua tripulação. A nova equipe deveria levar a aeronave até Londres, onde outros pilotos iriam assumir o comando. Sempre que a equipe da tripulação é trocada entre um voo e outro, os pilotos precisam realizar uma série de testes para confirmar se está tudo ok com o avião. E não foi diferente naquele dia. Os registros técnicos da aeronave foram analisados pela equipe que tomou o controle do Boeing no Uzbequistão e nenhuma avaria foi encontrada. Mas tão logo a aeronave voltou a voar, o piloto percebeu que o indicador de altitude não estava respondendo. Isso ficou claro quando o comandante fez uma curva à direita e se deu conta que o seu ADI estava travado, sem indicar a inclinação correta. Depois de realizar uma série de testes, os engenheiros liberaram a aeronave para a nova tripulação, que seria comandada pelo capitão Park Duke-Kill, de 57 anos. O primeiro oficial dessa nova equipe era Tun Kisek, de 33 anos. Assim que o comandante decolou de Stansted, ele realizou uma manobra para inclinar a aeronave para a esquerda, conforme previa o plano de voo. Infelizmente, cerca de 55 segundos depois da decolagem, o Boeing 747 acabou se chocando contra o solo em um ângulo de 90 graus. Tendo em base todo o histórico do voo e os exames periciais, o relatório final determinou que os pilotos envolvidos no trajeto final da aeronave não respeitaram os avisos emitidos pelo painel. Além disso, o documento menciona os vários momentos em que o engenheiro tentou alertar o piloto sobre as falhas totalmente em vão. O relatório também afirma que o primeiro oficial não conferiu o seu indicador de altitude, ou então se omitiu ao perceber que seus dados estavam diferentes do equipamento do piloto. Por fim, o documento coloca parte da responsabilidade nos engenheiros de Stansted, que falharam ao apresentar a aeronave para o serviço com o mesmo problema que havia sido verificado no percurso anterior. 21 de março de 1989, estes são os destroços de um Boeing 707 da Transbrasil, que realizava o voo 801. O desastre vitimou 25 pessoas e deixou centenas feridas. O Boeing 707, utilizado no voo 801 da Transbrasil, o jato foi designado a realizar o voo 801, e por se tratar de um voo destinado ao transporte de carga, a tripulação era bastante reduzida. No comando do jato estava Ronaldo Carvalho Oliveira, de 39 anos. Ao seu lado estava o experiente comandante Dorival Scanavac, que estava atuando como copiloto e instrutor. Os dois ainda eram auxiliados pelo engenheiro de voo, Giseldo Constantino, que completava a tripulação. Naquele dia, a aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Manaus e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, levando apenas cargas. Com tudo pronto para realizar o voo, a decolagem em Manaus ocorreu normalmente e o voo transcorreu sem nenhuma intercorrência até as proximidades do aeroporto de Guarulhos. Mas os problemas surgiram durante a desaceleração. Neste momento, o Boeing 707 apresentou uma perda de altitude inesperada e o piloto consequentemente perdeu o controle da aeronave. Às 11 horas e 54 minutos, ao perder altitude de forma descontrolada, a aeronave ficou também sem sustentação e acabou caindo em uma área bastante povoada de Guarulhos, onde fica o Jardim Cintila. No momento da queda, o avião acabou atingindo vários veículos e residências, deixando um rastro de destruição pelas ruas. Para piorar, o tanque do 707 estava abastecido com 15 mil litros de combustível, provocando um grande incêndio no local da queda. Os três tripulantes, mais 22 pessoas em solo, perderam a vida. O número de feridos foi estimado em torno de 100 pessoas e muitas precisaram ser levadas ao hospital em situação grave. O relatório final levou dois anos para ser oficialmente publicado. Nele, o CENIPA aponta os fatores que considera como os responsáveis pela tragédia. O documento menciona o fato de que Ronaldo ainda não tinha muita experiência com o Boeing 707, motivo pelo qual estava realizando vários treinamentos com a aeronave. No momento do acidente, ele tinha apenas 21 horas de voo em aviões desse modelo e, por isso, suas ações eram monitoradas de perto pelo já experiente comandante Dorival, com mais de 1.400 horas de voo nesse modelo. Na sequência, o relatório final aponta que houve um claro estado de ansiedade na tripulação ao perceberem que seria necessário usar uma velocidade acima do esperado no momento do de pouso. Isso porque, conforme consta no relatório, a pista do aeroporto de Guarulhos, onde o Boeing iria pousar, estava programada para uma manutenção ao meio-dia. E o 707 estava programado para pousar às 11h55. De acordo com o CENIPA, as autoridades aeronáuticas na época não tinham nenhum procedimento regulamentado para essas situações. Os pilotos só recebiam algumas informações sobre esse tipo de procedimento durante a leitura dos manuais de treinamento fornecidos pela fabricante das aeronaves. Somado à ansiedade da tripulação, está o fato de que o comandante e instrutor do voo não seguiu as orientações e acionou os flaps ao mesmo tempo que o speed brake, sem que tenha informado isso ao piloto. Todos esses fatores, juntos, acabaram causando a perda de controle da aeronave. O documento do CENIPA também deixou várias recomendações para as companhias aéreas. Entre elas, está a sugestão de que a Transbrasil deixasse de realizar instruções locais em voos de rota, já que isso criava situações de risco como aconteceu com o voo 801. Além disso, foram feitas várias recomendações do ponto de vista técnico, com o objetivo de melhor instruir os pilotos em situações que fogem da normalidade. E aí E aí